Se você ligar agora no número 190, que é conhecido como diz que denúncia, você não será mais atendido, pois o número foi suspenso. Nós recebemos muitas denúncias e perguntas de pessoas dizendo que ligam para a Polícia Militar por este número e não são atendidos. Mas a verdade é que o número não está mais funcionando e nem deve voltar a funcionar. A Polícia Militar conta agora com um novo contato. Nós iremos conversar com o Capitão Cid, que irá explicar a situação e que irá também divulgar o número que você pode ser atendido pelo 18º Batalhão. Nosso serviço de 190, ele conta-se no operante, ou seja, ele não está mais funcionando. A gente pede para as pessoas que quando necessitarem do apoio policial, da presença da Polícia Militar, que liguem através do número 991626762. Repetindo, 991626762. Esse telefone aí, quem vai atender é o policial militar que estará de serviço na viatura. Ou seja, o atendimento vai ser bem mais rápido e vai ser mais otimizado. Então a gente pede para as pessoas que liguem para este número, que quando não conseguirem, que se dirijam imediatamente até o quartel. Aqui no quartel também nós temos os policiais que estão aqui, que estão de serviço, que imediatamente passam a ocorrência através de rádio para os policiais que estão em viatura também. Porque às vezes a viatura policial está em rondas, em povoados, ou em algumas regiões aqui em Presidente Dutra, que não pega o telefone. Então as pessoas devem ligar diretamente para este número para tentar agilizar, teve o objetivo de agilizar o atendimento às ocorrências policiais. E o 190, ele continuará inoperante ou deverá voltar a funcionar? Não, continuará inoperante e não retornará mais. Não, continuará inoperante e não retornará mais.